O ginásio de Santana vai se transformar no maior octógono de todos os tempos. Dia trinta de junho. Serão quarenta lutadores em vinte super lutas. Segundo o MMA Descoberta de Talentos. O maior evento de luta amadora de todo o estado. Realização academia de judô Ronildo Nobre e Aderte. É fight que não acaba mais. Obrigado.